Se fosse pra ficar cumprindo o horário, fazendo tudo certinho, obedecendo a regra, virava assalariado. É? O cara resolveu não cumprir o horário, fazer serviço merda e pronto. Você vai viajar quando? Pra quando dia 25? É, é, pra quando? Quando o que? Você vai viajar pra onde dia 25? Eu vou pro Mato Grosso do Sul. Você não tem horário pra ir pra lá? Vambora. Não, tem sim. Você tem que chegar lá dia 25. É isso aí mesmo, pô. Eu tenho que chegar lá dia 26 ou 27. Você tá cumprindo, você se estabeleceu pra sair dia 25, você vai sair, pô. Você tem um compromisso. Meu irmão, se for pra fazer serviço merda, descumprir o horário, vagabundar, ouvir isso e ouvir o funcionário público, véi. Zafa, eu vou lhe dizer uma parada. É pra isso que as pessoas seguem a sua carreira. Bata na casa do Gratis e chupe o pau dele enquanto ele tá dormindo pra acordar ele pro campeonato. Chupe o pau dele, vai lá. Gratis, ó, o campeonato tá acontecendo. Gratis. Campeonato, ó. Vem cá, ó. Fala no cu, porra. O cara tá errado. Eu tô falando que ele tá certo, tô falando que ele tá errado. Eu tô falando que ele tá errado, mas tá dentro da produção dele.